Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo de decoração pra vocês, diário da decoração na verdade, né? E hoje, gente, eu quero estar um pouco esclarecendo pra vocês, pra vocês estarem entendendo mais ou menos qual é o andamento da nossa cozinha, né gente? Como vocês perceberam aí nos últimos vídeos de receita, vocês perceberam que a minha cozinha tá diferente, então sim, gente, a minha cozinha está diferente. Mas eu quero explicar pra vocês o que aconteceu comigo essa semana. O porquê, né? O porquê, gente, que aconteceu uma coisa que só você que é dona de casa vai entender o que eu tô falando. Você que tem aí os seus móveis aí, que você considera, aqueles móveis de coração, o Reginaldo riu da minha cara, gente, mas é verdade que é assim, ó. Quem me acompanha há muito tempo sabe que desde que eu me casei com o Reginaldo, a gente tem aquele armário que veio com a gente pra cá, aquele armário branco que tirou na cozinha. Xodó, xodó, Dani. E era um xodó, gente, mesmo que ele não era aquele armário da moda, aquele armário lindo e maravilhoso, gente, mas sabe quando você pega amor por aquela coisa? E aí, o que que acontece? Que foi aquele bem, né? E aí, o que que acontece? Nossa, semana passada a gente tava aqui bem de boa, né, amor? Aí o Josué, gente, que é da Ecomóbil Planejados. Aí ele falou assim, Reginaldo, podemos montar uma parte da cozinha hoje? Aí o Reginaldo, ao mesmo tempo feliz, olhou pra cara do outro e falou, claro, pode vir, né, gente? A gente tava muito ansioso, muito feliz pra receber a nossa cozinha nova. Aí eu perguntei, amor, o que que a gente ia fazer com o nosso armário, gente? Mas, tipo assim, eu tô super feliz com a cozinha nova, mas também não queríamos fazer do meu armário antigo, gente. Não tinha como deixar, né, o armário aqui na sala, né? Não tinha como deixar. É, e a gente não tem espaço aqui em casa, não ia caber o armário em outro lugar pra guardar de recordação. E aí a gente ia ter que desfazer do meu armário. E aí eu falei assim, amor, não faz isso comigo. E, gente, vocês, naquele último vídeo que a gente postou sobre a cozinha, teve muitos comentários das pessoas sugerindo, Ah, Anny, dou pra mim o armário. Anny, eu tô precisando, não sei o que. Vais pessoas pediram assim, sabe? E aí eu fiquei pensando já nessa hipótese. E aí, quanto a gente ficou, tipo, meu Deus, a gente precisa tirar o armário daqui hoje? Aí, aconteceu tudo assim, tipo... Por acaso, foi Deus mesmo, parece que Deus que escolheu mesmo, assim. Eu entrei no meu e-mail e tinha o e-mail de uma moça que mora aqui na Palhoça, gente. Olha só a coincidência, ela mora aqui na Palhoça. E ela falou assim, Ah, Anny, quando você for... Me ajuda muito ela. Quando você for tirar o seu armário, o que você vai fazer com o seu armário? Se você for doar, dou pra mim, eu tô precisando e tal, tal. Aí eu comecei a conversar com ela, gente. Ela ia me ajudar muito e tal. Gente, ela tava precisando mesmo. Ela realmente tava precisando muito. Ela tava montando a casinha dela, eles tavam desempregados. Então, tipo, a gente conversou bastante, a gente se encontrou, né, mano? E aí foi muito lindo, sabe, a gente fazer esse gesto. Tipo assim, eu fiquei feliz de ter dado uma coisa que eu gostava muito pra uma pessoa que ia cuidar. Aí não doeu tanto, né? Aí não doeu tanto, gente. Fiquei, tipo, eu fiquei feliz de poder ajudar uma pessoa, né? Eu vi que a pessoa ficou feliz e a pessoa ia cuidar dele do armário como eu cuidava, sabe? E aí a gente ficou muito feliz em poder, assim, ajudar o próximo, né, gente? É muito bom a gente fazer isso, é muito gostoso. E a gente doou também o armário que era o... O armário não, o balcão do cooktop. Que dá pra colocar o cooktop em cima. A única coisa que a gente não doou ainda foi a mesa, porque a mesa a gente está usando ainda, né? Até chegar a mesa nova, né? A gente não dá pra ficar sem mesa. E aí é isso, gente. A gente desapegou da nossa cozinha, né, amor? Que nem eu falei, eu fiquei falando três dias. Levaram a minha cozinha, né? Mas graças a Deus ali, a equipe da Ecomóvel Planejado já vieram, já montaram a metade da cozinha. Mas por que a metade? Vou explicar pra vocês, gente. Eles montaram praticamente tudo. O que que falta? Eu vou falar pra vocês o que que falta. A pedra de mármore, falta colocar ainda. Falta colocar, gente, é... Um espelho, assim... Uma porta espelhada, né? É, uma porta espelhada. É uma porta que era de vidro, um vidro espelhado, assim, coisa mais linda que falta colocar. Falta colocar alguns puxadores, algumas molas do lado de dentro. Então, eu resolvi não mostrar pra vocês ainda. Ah, e outra coisa, meus amores. A gente colocou persiana, entendeu? A gente já colocou persiana na cozinha. Eu coloquei a persiana lá. Então, o que acontece? Tudo isso que eu tô fazendo na cozinha, a gente tá filmando aos poucos pra reunir e fazer um vídeo só. Só pra lançar pra vocês, entendeu? Só que eu não vou mostrar hoje, porque senão vocês não vão entender. Eu quero mostrar a cozinha, pelo menos, toda acabada, aquela parte dos móveis planejados. E hoje a gente vai atrás. É, hoje a gente vai comprar ou a torneira, ou a torneira elétrica, ou o nosso lustre. A gente vai escolher junto com vocês. A gente vai lá pesquisar. E o Reginaldo tem que fazer uma pequena obra na nossa cozinha. Por quê? É pós-buraco, né, gente? É, como aquele armário, ele era fixo na parede, ele ficou todos os buraquinhos ali na nossa parede. E aí o Reginaldo tem que tampar, porque o marido é especialista, entendeu? Meu marido é especialista em tampar buraco de casa. Então ele vai mostrar pra vocês o que ele vai fazer e como que ele vai fazer. Então, gente, esta é uma das paredes que vai precisar tampar os buraquinhos, tá vendo? Aqui na parte de baixo tem cinco buraquinhos, ó. É onde tava o armário. Aí tem que fazer o acabamento ali, né, colocar a tampinha, né, irmão? Aqui é só a tampinha. É a tampinha. E ali na parte de cima também tem três buracos, ó. E ali tem um que o Reginaldo já tampou. Essa parede, gente, vai ser a parede que vai ser colocada o papel de parede. A gente ainda tá escolhendo o papel de parede. Vamos ver uma cor bem bonita pra colocar aí. A gente quer uma cor colorida e chamativa, né, amor? Também você vai colocar aqui e no outro. É, a gente quer colocar nas duas paredes. E aí, amor, o que você vai usar pra tampar esses buraquinhos? Vou explicar pra vocês, meus amores. Você que é dona de casa aí, seu marido também, quando tiver algum buraco. O que que acontece? Essa parede aqui, ó, não tem massa corrida. O que que é? Eles fizeram o reboco, rebocaram essa parede, passaram seladora e tinta. Então, é uma parede rústica. Olha aqui, ó. Dá pra você ver que não tem massa corrida nela. Então, o que que acontece? Se eu passar massa corrida aqui e eu for pintar a parede, vai ficar marcado o sinalzinho de onde que eu passei, porque vai ficar liso, entendeu? E o que que eu uso aqui, gente? Ó, como o furo não é tão grande, eu uso rejunte branco. Por que branco que eu uso branco? Eu uso rejunte branco porque quando eu for pintar de qualquer cor, é fácil de cobrir, entendeu? Aí vai ser fácil de cobrir e não vai ficar marcado. Aqui, ó, eu tampei o buraco. Aqui eu vou só lixar, ó. Sai até com a mão, ó. Ó, ó. É como se fosse uma maquiagem isso daí. É, é tipo uma maquiagem. Olha aqui, gente, ó. Ó, ó. Tira ele, ó. Tá com a mão, ó. Ó, pronto. Tampei o buraquinho, ó. Ó, eu vou passar a tinta aqui, ó. Não dá nem pra perceber. Olha aí. E aí depois, gente, outro dia ele vai passar a tinta branca antes de ser colocado papel de parede, né? Porque pra ficar aquele acabamento bem bonito, né? É. Eu vou pintar, meus amores, porque debaixo do papel de parede, ela tá bonita, entendeu? Tem gente que só tampa os buracos... E já põe o papel de parede. Já põe o papel de parede e não tá nem aí. Então eu vou fazer isso aí. Vou tampar esse buraco. Vambora. Bora. Vambora. Vambora, you should wear a name tag. New vicious presenting. Vambora. Vambora, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name. But you're still in my head. Já acabou de tampar os buraquinhos ali na cozinha. E eu vou pegar uma roupa de frio e vou esperar a Lauren acordar. Assim que ela acordar, meus amores, a gente já vai lá na Cassol. Agora vamos a outra loja. Pra mim tá pesquisando os preços. Então a gente vai na Cassol. E assim que chegar lá, eu mostro pra vocês. Quem é que já acordou passeando de carrinho, filha? Aqui, ó. Quem é que já acordou passeando, gente? Olha isso. Olha onde estamos. Agora vamos descer aqui pra gente procurar nossas compras. Gente, estamos aqui agora no setor das cadeiras para a cozinha. E a gente tá bem deciso. Por quê? Como a gente disse no último vídeo, a gente está ainda com aquela cor na cabeça que é o amarelo. Só que aqui, todas aquelas cores que são amarelas, a gente não gostou. O modelo que a gente mais gostou é esse daqui, ó. Gente, eu tô apaixonada por esse modelo de cadeira. Olha que linda. Essa daqui, gente, tá R$399 cada cadeira. Esse. Esse. Esse, esse. É essa que você quer, filha? Esse. 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 É. É, amor. Gente, mas eu sério, eu tô apaixonada por essa cadeira. Eu não sei, né, Marcos? Até uma hipótese, né, em vez de colocar amarela. Esse aqui tá bem chique. Ou, gente, o modelo que eu estava pensando era esse modelo, ó, que tá bem alta, bem na moda, só que em vez do branco, amarela, que aqui não tem pra me mostrar pra vocês. Mas eu tava bem querendo esse modelo no amarelo. Só que o modelo que eu vi, ele tinha uma mofadinha aqui, sabe? Já vem junto, não é assim de seca, desse jeito. Ela vem com uma mofadinha. E aí, ó, eu vou mostrar a amarela que tem aqui, ó. Tem só esse modelo. E é de... É tipo de plástico, gente. Eu não quero desse modelo. Eu estou bem apaixonada. Gente, quem lembra daquele dia que eu filmei pra vocês a torneira lá na Leroy Merlin, gente? A torneira lá, gente, tava R$238,00, se eu não me engano. Mais ou menos isso. E aí, gente, aqui tá R$129,90. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. R$129,90, gente. Olha a diferença de preço. Só que o que acontece? Não tem a que eu preciso. Por que que eu preciso é aquela que coloca no mármore, gente? E aqui só tem a que vai na parede. Ou seja, gente, eu vou ter que comprar a de R$238,00, sendo que aqui tá praticamente R$100,00 mais barato. E também não tem a cor que eu quero, porque eu quero prata fosco. E aqui só tem o branco e o preto. Ou seja, vai dar tempo de a gente ir lá na Leroy buscar essa torneira, ainda hoje. O que que você acha? Não sei. Eu tenho que ver o que que eu vou ganhar com isso. O que que você acha? Um beijinho, um beijinho. Aí eu vou. Tô indo agora. Então a gente vai lá e aí se a gente comprar a torneira a gente já mostra pra vocês. Gente, chegamos aqui agora, ó. E é pra vocês verem mesmo a diferença do preço. Essa daqui que eu quero, ela tá R$238,00, ó. Eu quero essa daqui. Aí como o Reginaldo disse, ó, essa daqui ela é de colocada no mármore. E ela vem aqui que vem a instalação dela. E o montador no móvel lá, quando ele fez já, quando ele montou, né amor, a pia lá, ele já deixou instalado a eletricidade lá, os fiozinhos pra grudar ali, pra emendar. É só a emenda aqui, ó. Pra emendar aqui, ó. Fechou então já, gente. Eu vou levar uma torneira dessa daqui, ó. O que eu quero fazer é saber seu nome. Gente, acabamos de chegar aqui na casa da Ju. Eu já ia apresentar todo mundo pra vocês, que tá aqui pra vocês, só que não deu tempo. Porque o Reginaldo, gente, ele já tá o quê? Já tá comendo. Hã? Porque vocês conhecem? Vocês conhecem? Eu também ia apresentar pra vocês, mas depois que eu começo, entendeu? Ah, entendi. O que que você tá comendo? Conta pro pessoal. Tô comendo um oraguinho no chocolate. Como que é o nome disso daí, Reginaldo? Não sei. Fala, Reginaldo, você sabe. Como que é o nome? É fundi, Reginaldo. Tô comendo fundi. Fundi. Fundi de morango e chocolate. Unindo os dois da fundi. Deixa eu mostrar aqui, a mesa é linda. Olha só que delícia, gente, que eles prepararam aqui. Então, eu vou virar a câmera pra apresentar pra vocês. Gente, estou aqui com a Juliana e com o Ricardo. Dá oi pro pessoal, pra família. A gente louca de ser. E aqui, gente, tá a Mari, a Isa, a Laurinha, a gente já tá se sentindo em casa, gente. E aqui está o Ilha, o Reginaldo. Nossa, tá com a boca cheia de novo. E, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, então. Olha que mesa linda que a Ju preparou pra gente. A noite do fundi. Quer a banana pra casar? Ai, Giinaldo, olha que linda, gente. Agora eu posso comer o fundi? Posso, amor? Olha o fundi da Laurinha. A fruta pura. Meus amores, eu estava aqui conversando aqui agora com a Ju. E ela me disse, gente, que ela tem um canal. E eu fui lá ver o canal dela, meus amores. E o interessante é que o canal dela é de organização e planejamento. E aí eu pensei, gente, num vídeo pra ela gravar comigo, aonde ela poderia ir lá na minha cozinha nova, quando estiver tudo pronta, me ajudar a fazer um vídeo de organização. Gente, o que vocês acham? Imagina ela ir lá e organizar todos os meus armários certinho? Só que tem um detalhe, gente. A Ju é tímida, meus amores. Então, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo. Eu queria pedir pra vocês ir lá no canal dela e comentar nos vídeos dela. Ju, ajuda a Anny. Vai lá na casa da Anny, faz um vídeo organizando a cozinha dela pra me ajudar, gente. Porque eu queria tanto deixar meu armário todo organizadinho e não entendo nada de organização. Ela entende, gente. Se você ir lá no canal dela, você vai ver o tanto de vídeo legal, interessante que tem pra você ver. Principalmente a gente como dona de casa. É interessante os vídeos, gente. É muito legal. Então, eu vou deixar aqui pra você dar uma passadinha, né, Ju? Você vai me ajudar, né? Se o pessoal quiser, amor. Ah, se o pessoal quiser, gente. Então, vai lá que eu quero muito que ela vai me ajudar, gente. Vai lá, tá aqui na descrição do vídeo. Clica lá e vai lá e comenta. Ju, ajuda a Anny, tá bom? Ju, ajuda. E aproveita e se inscreve. É, se inscreve, deixa o like lá pra você não perder todas as novidades. Meus amores, chegamos em casa quase agora. Acabei de colocar a Laurinha pra dormir. Tá bem tarde já. Daqui a pouquinho eu vou dormir. Mas antes eu queria vir aqui e finalizar esse vídeo pra vocês. Mas eu queria falar um pouco pra vocês uma coisa. Eu quero mostrar pra vocês aqui a torneira que a gente realmente comprou. É aquela mesmo que a gente tinha escolhido, ó. Tá aqui a caixinha dela. Tá tudo aqui, gente. Só que eu queria falar uma coisa pra vocês. Porque eu sei que pode gerar alguns comentários assim. Ai, gente, por que vocês estão fazendo tanta importância numa torneira? Nossa, é uma torneira. Mas, gente, eu queria deixar bem claro pra vocês. Que há um ano atrás, e quem acompanha a gente sabe, vai saber o que a gente tá falando. Há um ano atrás a gente não imaginava que a gente ia ter uma casa. Há um ano atrás a gente não imaginava que a gente ia ter uma cozinha planejada, gente. Muito menos uma torneira que sai água quente. Então, é isso mesmo, gente. A gente tá muito feliz com a conquista, gente, que é uma torneira. Mas pra gente é muito importante. Porque quem acompanha a gente sabe que há um ano atrás não era essa a nossa realidade. Agora, graças a Deus, aos poucos, a gente tá conseguindo tudo que a gente planejou. A gente tá realizando todos os nossos sonhos. E Deus sabe disso. Deus sabe de todas as nossas conquistas, nossas vitórias e nossa batalha, gente. Porque não é fácil. E a gente tá aqui batalhando todos os dias pro melhor da nossa família, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho